Tá. Se a gente não inverteu a lógica, nós temos uma taxa de juros reais, algo em torno de 6,8%. A Hungria tem 2,5%. O Chile tem 1,8%. Então, o que é que vai acontecer se isso vem pra cá? A economia brasileira tá sólida. Nós temos reservas hoje de 350 bilhões. Estamos mostrando solidez. Esse capital vem pra cá. Isso vai pressionar mais a nossa moeda. Não tem jeito. Nós temos que enfrentar esse problema. Nós temos que baixar a taxa de juros. Eu acho que nós temos uma oportunidade histórica. Agora aí é onde eu queria entrar num problema da crise de 2008. Que nós não podemos errar nesse sentido como erramos na política monetária em 2008. Porque em 2008, no meio daquela crise toda, veja bem, quando o presidente Lula tava dizendo tem que aumentar o consumo no país, qual foi a posição do Banco Central? E a gente perdeu o tempo da história. O Banco Central, na reunião do Copom de 9 a 10 de setembro de 2008, diz, o ritmo de expansão da demanda doméstica continua bastante robusto e responde ao menos parcialmente pela aceleração flacionária observada desde o final de 2007. Não baixaram taxa de juros. Reunião do Copom de 28 e 29 de outubro de 2008. O Copom considera que a persistência do descompasso importante entre ritmo de expansão da demanda e da oferta agregadas continua representando o risco para a dinâmica inflacionária. Aqui, o Lula já tava desonerando IPI da linha branca de automóveis. Aqui, o governo já tinha anunciado a diminuição do superávit primário e o Banco Central numa posição conservadora. Aqui, o governo já tinha ampliado as linhas de crédito e o Banco Central numa posição conservadora. Eu, sinceramente falando, acho que a gente teve que forçar mais no fiscal. É como se existisse contradição na condição da política econômica. Existia contradição na condição da política econômica. Nós tivemos que ir mais pro fiscal, mais pros investimentos, mais pra questão fiscal, porque nós tínhamos uma trava na questão monetária. Você sabe que o ex-ministro...